A peça sopa não pica no ponto não, não tem que eu mexer essa sopa aqui, nada Não vou desse jeito aqui também, Sara, vem aqui O que é que já aconteceu? O gás acabou E o que tu vai ver com isso, Viana? O que é que tu vai resolver, criatura, tu me dizendo Tu tem que ligar pro homem do gás, não é pra mim não Que eu não vou resolver o problema não Sara, tu quer que eu faça o que? Ligue, tem uma atitude Mas quem tem um número é no teu celular Mas quem tá com o dinheiro é você, meu amor, não sou eu não Tá aqui, ó, o número do gás, pegue e ligue, pelo amor de Deus, se mexa, meu amor Se o gás acabou, tá aqui o número do homem, já fica aqui na geladeira Tudo bem, quem pega o gás é você, não é eu não Sim, mas das outras vezes o dinheiro tava na minha conta, não era da sua Você não queria ficar com o dinheiro na sua conta? Você não tava dizendo Ai, porque 30 meses que eu tenho que ficar na sua conta? Tá aí, o motivo Agora pede e ligue o ponto do gás Porque senão vai passar o horário de expediente dele, não é o primeiro deixar não Cadê meu celular? Tô oculto O celular é seu, tem que saber onde você Tá bom, me engole também não Tá bom, me engole também não